Falar dos processos. Qual o filme que você puxaria aí, ou quiser falar do teatro, por onde a gente... Ah, sei lá, vamos falar do sudoeste, então, que tem cartaz. Esse filme a gente fez com o Eduardo Nunes, o diretor, é o segundo filme que a gente fez juntos, a gente tinha feito um antes, que chamava Duas da Manhã. Era um curta, que a gente ia rodar em sete dias, numa casinha ali na Lapa, e acabou virando um longa. E é baseado num capítulo do jogo da Amarelinha, do Cortázar. Que eu amo. É, maravilhoso. Aí a gente foi trabalhar lá e tal, e eu senti uma afinidade muito grande com o Eduardo, assim. E aí a gente foi ficando amigos, e aí ele tinha esse outro projeto, o Sudoeste, me chamou pra fazer também. E, bom, e é isso, o filme tá em cartaz, é um filme muito bonito, as pessoas podem gostar ou não. Mas acho que tem uma qualidade singular, assim, no trabalho do Eduardo, própria. O tempo passa de um jeito pras pessoas que estão em volta dela, e pra ela passa de um jeito diferente, né? Então é quase como se fosse, sabe aquela fábula do Nietzsche lá, do eterno retorno? Pra mim vem muito essa imagem, do eterno retorno, aquilo que você vai reviver pra entender o que aconteceu e pra aprender coisas novas, assim. Pra mim vem essa relação no filme. E é uma fábula. E é uma fábula.